Na ilha de La Palma, nas Canárias, a lava do vulcão continua a avançar. Nas últimas horas, mais de 800 pessoas foram obrigadas a abandonar as casas. A lava expelida pelo vulcão Cumbre Vieja avança lentamente, mas continua implacável e a destruir tudo por onde passa. Nas últimas horas, cerca de 800 pessoas que vivem no sudoeste da ilha de La Palma viram-se forçadas a abandonar as respectivas habitações e mal tiveram tempo para retirar os bens materiais. Esta terça-feira, um novo fluxo de lava atingiu a zona industrial de La Palma e incendiou a cimenteira da ilha. Por precaução, sobretudo relacionada com a emissão de gases tóxicos, foram retiradas de casa cerca de 3 mil pessoas. As autoridades da ilha pedem à população que colabore com as forças de segurança e que mantenha a calma. É também pedido aos habitantes que fechem todas as janelas e portas para o exterior, baixem as persianas e fechem o abastecimento de água, gás e eletricidade. Os técnicos de emergência já anunciaram que vão elaborar um mapa de perigo relacionado com o rumo que a lava explida pelo Cumbre Vieja possa tomar. Isto porque se prevê o avanço para Noroeste. O Governo Autónomo das Canárias também já definiu um plano de emprego no valor de 63 milhões de euros e apoios financeiros aos agricultores e à compra de casas e equipamentos que tenham sido destruídos pela erupção do vulcão que começou a 19 de setembro e que já obrigou à retirada de mais de 6 mil habitantes da ilha. Entretanto, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera anunciou que uma nuvem de dióxido de enxofre com origem no vulcão Cumbre Vieja está a progredir sobre a Península Ibérica, sobretudo acima dos 3 mil metros de altitude. Prevê-se que o episódio se prolongue até pelo menos sexta-feira, dia 15 de outubro. Legenda Adriana Zanotto